Com o passado glorioso E o futuro tão incerto As ruas da velha cidade Estão parecendo um deserto Com o passado glorioso E o futuro tão incerto As ruas da velha cidade Estão parecendo um deserto Onde foram parar Os bondes, as praças, os pombos Onde foram parar Cinemas, coretos e sonhos A cidade está cinzenta Onde estão os realestos Onde foram parar Quero encontrar a cidade Mas não sei onde ela está Com o passado glorioso E o futuro tão incerto As ruas da velha cidade Estão parecendo um deserto Estão parecendo um deserto Onde foram parar Os bondes, as praças, os pombos Onde foram parar Cinemas, coretos e sonhos A cidade está cinzenta A cidade está cinzenta Onde estão os realestos Onde foram parar Quero encontrar a cidade Mas não sei onde ela está Eu quero encontrar a cidade Mas não sei onde ela está Quero encontrar a cidade Mas não sei onde ela está Quero encontrar a cidade Mas não sei onde ela está Quero encontrar a cidade Mas não sei onde ela está Quero encontrar a cidade Mas não sei onde ela está Mas não sei onde ela está Quero encontrar a cidade Mas não sei onde ela está Quero encontrar a cidade